Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui César Urnani pra tirar uma dúvida, né? Que veio de um amigo lá de Goiânia, um casal, na verdade, o Ron Karate e a Divina. Eles me disseram o seguinte, César, o álcool gel, né? A gente usando aí em função do coronavírus, todo mundo preocupado aí em estar limpinho, não ser contaminado e tal, dirigindo o carro com as mãos com álcool gel, respirando esse ar. Se eu parar num bafômetro, não corre o risco de dar positivo? Pois é, foi uma excelente pergunta, eu também tenho essa dúvida, então eu resolvi fazer um teste a pedido deles. Eu tenho aqui o bafômetro individual, eu estou com dois, por quê? Um eu vou usar agora, né? Pra saber como é que eu estou, ou seja, é uma contraprova se eu estou limpinho ou não, ok? Então, eu vou aqui abrir o que é a bolsa, né? Que a gente infla, é um balão. Você tira daqui de dentro esse recipiente que, na verdade, é um reagente com cristais e que, quando passa o ar aqui, na presença de álcool, ele não fica nessa cor branca, parecendo um cristal de açúcar, né? Ela vai ficar sempre num tom meio rosa, se der positivo. Eu apertei aqui pra fechar o lacre, vou assoprar o balão. Coloquei o ar do pulmão dentro desse balão. Aí você coloca essa ponta aqui, né? O ar já começa a sair por essa extremidade, portanto, o ar, ele só vai conseguir sair daqui tendo contato com o reagente. E eu vou apertando aqui, ó, o balão. E se esses cristais ficarem num tom rosa, vermelho, significa que o grau, né, de álcool dentro do teu organismo, a quantidade de álcool não permite que você dirija um carro, né? Você não está apto a dirigir um carro sob o ponto de vista de reflexos e se parado por uma blitz, você vai ficar em maus lençóis porque você está embriagado. O processo todo, ele chega a levar até 3 minutos, mais ou menos. Mas, ó, vou me aproximar aqui da câmera, né? Tentando dar uma leitura pra vocês. Pode ver de que em nenhum momento, ó, ele vai ficando rosa ou coisa do gênero, né? Então, eu estou legal. Eu vou pegar esse aqui, ó, porque ele está virado pra câmera e tentar colocá-lo aqui, ó, numa posição onde vocês consigam ver que ele está aqui, né? Enquanto a gente faz o segundo teste, ele está reagindo ali. Tudo bem? Agora, o álcool gel, né? O gel asséptico. Ele é um álcool aí hidratante e tal. Tem extrato de algodão. Asséptico para as mãos, né? Sem perfume, é o que está aqui. Beleza. Então, eu vou jogar nas minhas mãos uma certa quantidade, limpar as mãos, como a gente tem feito aí e sendo recomendado por todo mundo, né? Limpem as mãos, álcool gel, sempre com a mão limpinha. Eu tenho visto o Uber muito preocupado com isso, né? Aí o Uber vai lá, dá aquela limpadinha nas mãos com muita frequência porque recebe, né, os passageiros. Tentando manter tudo tal. Aí ele vem, põe a mão no volante, né? Então, vai ficar um residual no volante também. E ele está aqui e está respirando. Alguns vão lá, dão uma limpada na boca, no nariz, enfim. E o cara está com a mão limpa. Então, está tendo só o contato. Mas lembra que esse é um ambiente confinado, onde nós estamos aqui. E as mãos, enquanto você dirige, você liga o ar-condicionado, o vento, né? Passa pelas mãos e você inala, né? E é até gostoso, né? Porque fica aquele cheirinho gostoso, de assepsia, aquela coisa toda tal. Estou com aquele lá que eu havia feito, que deu zero, lembra? Está aqui, bonitinho. Já já nós vamos comparar. E eu acabei de passar o álcool gel nas mãos. Vou fazer o meu segundo teste, ó. Le Balon. Ele é francês importado. Você tem aqui no Brasil para comprar. É um bafômetro individual. Acabei de abrir o lacre, né? Acabei de pegar um novinho. E eu vou, mais uma vez, ó. Pegar aqui o reagente e apertar ele, para deixar ele apto. Vou pegar aqui o balão. Inflar o balão. E colocar os cristais reagentes aqui. E agora, sim, o ar que eu respirei, enfim, é um ar inofensivo, com álcool gel, isso, aquilo, tudo tal. Qual que é a ideia, né? Vinda lá dessa sugestão do Ron Karate e da Divina. Será que isso é o suficiente para dar positivo num teste de bafômetro, tudo e tal? Vamos dar uma olhada aqui. Esse vídeo é o vídeo que eu vou deixar completo aqui no YouTube. E eu vou fazer uma chamada, obviamente, dentro das minhas redes sociais, né? No arroba Cesar Urniani, né? No Instagram. Eu não acredito, cara. Eu não sei se está dando leitura para vocês aí. Mas, cara, está ficando rosa. Olha só. O que eu acabei de fazer e deixei ali de propósito para vocês verem. E o que eu respirei agora usando álcool gel. Dá uma olhada. Vou ver se eu coloco um paninho de fundo aqui. Olha só como aqui, ó. Já está cor de rosa. Lembra que ele leva até três minutos para reagir? E ele já reagiu dando positivo. Olha como o de cima eu fiz sem aplicação do álcool gel nas mãos. E aqui, ó. Com a aplicação do álcool gel nas mãos. Eu só respirei o ar que tinha álcool gel. E aí, baseado no teste de bafômetro, ele já dá um positivo aqui de que eu não estaria apto a dirigir. Quando não é verdade, né? Eu estou apto a dirigir. Eu não ingeri bebida alcoólica. Ele dá o que a gente pode chamar, talvez, de um falso positivo. Eu fiquei de cara. Fiquei impressionado aqui com o resultado do bafômetro quando a gente tem o contato inalando o ar com o álcool gel. Repito, você não está inapto a dirigir. É o ar que está saindo aqui. Ok, eu fiz logo em seguida. O que vai acontecer daqui uma hora, duas horas? Não sei. O fato é a curiosidade de eu ter usado o álcool gel como asepsia e feito os dois testes em seguida e ter dado o que, para mim, é um falso positivo. Eu não estou embriagado, né? Eu não estou com uma quantidade de álcool no sangue. Eu respirei o álcool gel dentro do ambiente fechado, que é o automóvel. Portanto, fica aí essa dica e essa dor de cabeça, né? Para as pessoas encararem essa questão aí do bafômetro, na medida em que o uso do álcool gel tão recomendado para a asepsia, né? No caso aí, principalmente do coronavírus, como ele pode sim dar positivo num teste de bafômetro. É isso. Dorme com esse barulho. Vocês estavam certos aí em Goiânia, Roncarat e Divina. Valeu, gente. Espero que tenham gostado do teste. Até mais!